Meus olhos Não dava tempo pra dizer que não Você entrou no coração E aí aconteceu dentro de mim A magia do amor Estava esguindo, foi assim Quando olhei pra você E você sorriu E o universo se abriu E a lua do céu nos abençoou Você nasce um filme de amor Quando olhei pra você E você sorriu E o universo se abriu E a lua do céu nos abençoou E a lua do céu nos abençoou E assim nasceu E a lua do céu nos abençoou E a lua do céu nos abençoou E a lua do céu nos abençoou